Pouco, né? O pessoal tava reclamando mesmo pra eu achar a partida. É muita gente, cara. O borrel é abandonado de correr. Botei ele pra correr. Vocês já conectaram na partida? Não. Ah, tá. Eu tô puxando pingue dezenove. Ah, tá. Que cagaço que eu fiquei preso naquele guarda-sol da mesa, mano. No gás. O da piscina. Eu saí matando o cara que caiu em cima, é. Eu saí atirando matando o cara, porque eu tinha ficado preso. Caralho, que brabo. É, não há dia fácil. Aí entrou o modo volante. Comecei a rodar essa porra aqui igual um desesperado. E acertou. Acertou, né? Acertou, saiu. Saiu. Caralho, mano. Eu clipei aqui da minha parte. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, meu Deus. Amasara 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 é um cara que matou ele ficou muito puto lembra, Roberto? a gente matou a Eli foi lá na foi um das primeiras foi outra eu lembro que eu tinha pulado de lá de lá mano eu desativei o áudio aí eu não escuto os caras ah tu não escuto os caras? não, eu desativei eu deixei ativado que pô que era muito engraçado e também te ajuda né porque o cara dá caldo é que parece que não tem isso no outro mapa tá o nome de ressurgência não tem eles desligaram aqui tem é aqui tem eu desativei de proximidade aí eu não escuto eu gosto as vezes quando eu to usando cara nesse negócio que o Grima falou Deus que tal os caras também e aí vamos no banco clássico ou não vamos nesse contrato vamos nesse contrato daqui a gente consegue voltar? consegue? consegue consegue tá tão longe da coisa assim caraca não consigo marcar mano é trio? é trio? é trio é trio é trio é trio 150 da quantos times? 151 times 152 pessoas 51 times um já caiu, já saiu é um já foi 45, 43 você ta caindo gente 42 42 pô já foi pro Gulag, já morreu no Gulag cara 41 caralho pô já morreu aqui tem ressurgência não né 15 é ressurgência é ressurgência 35 34 33 32 eu ainda nem pausei 30 mas aqui o jogo é mais 33 voltou 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 ah é o pessoal do Gulag voltando então é lá e cá ele não quer dizer que abandonou o game ó não, teve uns azulzinho teve uns azulzinho já vi aí ó 33 Gulag voltando a ressurgência no caso né é não é o Gulag não é é ressurgência é é mas mas beleza dá pra entender que vai e volta pelo menos você tá voltando aí mas mesmo assim já teve uma galera que quitou já morreu mesmo foi eliminado né é o esquadrão inteiro foi trocaram um tiro estrela de arremesso que apercebida ah tem a perda primeira vez que eu pego esse eu acho que só aparece aqui nesse mapa é não eu pego lá sempre é é tanto que toda vez que eu dou bala eu falo ninja que já pode ser ninja aí eu dou uma balinha toma essa dá pra pegar de volta quando saca? deixa eu ver dá é tipo faca eu acho dá nada dá não? ah sumiu ah sumiu sumiu aí se quiser sniper tem um pega essa de sniper ah cai eu tô com dança é legal gás o gás tá vindo hein já? tem que avançar já mano já já frenético a merda de de almazer é muito aberta a merda de almazer é muito aberta a merda a gente vai correndo contra o gás não ataque pra caralho olha lá ataque aéreo pra caralho nossa quantidade de ataque aéreo 3 ataque aéreo simultâneo já tá bom né caçado não do cara rapidão 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 você concorda em um em uma leve melhora ou você concorda que deveria ter uma grande melhora? o que tem? o que tem? o que tem? do do de velocidade de velocidade de movimento? é porque o pessoal tá reclamando que o pessoal foi meio chiquinho não fizeram uma grande melhora foi uma leve melhora cara 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 minha opinião ó a caçada aqui do lado tá o jogo tá muito bom cara ó eu acho que o fato de eles terem tirado já e cancel que é deixava extremamente desequilibrado pra quem joga no mouse e do seu lado e tanto que eu nem sei usar é um grande motivo do show se volta é se voltar eu não vou nem saber usar olha como a gente sofria pra ganhar um nossa caçada aqui na frente olha como a gente sofria pra ganhar uma partida no de BR no no quantos vezes eu levei pra ganhar uma partida de BR no o BR normal? no normal no Warzone primeiro e e quantos eu já ganhei nesse? acho que eu já ganhei nesse muito mais do que eu ganhei no outro entendeu? e caralho tu viu né? quantas vezes eles chamavam quantas vezes eles chamavam quantas vezes eles chamavam a gente de burro por jogar no controle e que o mouse de quadro era muito superior superior é ai agora tão chorando pra quem tá no controle porque pô é equilibrado cara eu? eu sou puto? ih a nossa caixa mano eu falei e aqui galera caralho mano um e aí tem que ver outro um tem que ver o ovo tá em cima da casinha It's a ovo tá em cima da casinha aham Eita lá ainda, desceu tomando bala, derrubado, se fudeu. Que plena. Só não consegui pegar meu lockout, mas tá de boa. Não? Não conseguiu? Porra Bruno, porque os caras tão cheirando na gente. Tu tem 10 mil, compra ali na frente, na caixa, pô. É, tu compra o teu. Dá dinheiro pro caralho esse mapa aqui, né? Que bom, porque isso sim atende a mesquinharia que eu falo que o jogo é. Porque não dá dinheiro, eu matei os caras, fiz pouco load e tá tipo a ilha, entendeu? Eu não fico entrando em caixa aqui e pegando as paradas, porque não dá muito. Uma parada que eu vejo que o nego reclama, eu não tô acostumado a jogar, então eu não posso opinar, né? Tipo, tá sobrando dinheiro e tem pouco item na loja. Não, a questão... A questão é que não tem o item aleatório. Pra mim incomoda mais isso. Tipo assim, sobra item inútil na loja? Sobra, os caras vendem mina de superfície lá, mano. Aí na hora que tu quer uma caixa de placa, não tem. Quem é que vai comprar uma mina de superfície, irmão? Porra, quem que vai comprar uma mina de detecção? Pois é. Porra, isso vem numa caixa, vem de montão quando tu abre um loot. Pra que o cara vai comprar, mano? Eles fazem de sacanagem, cara. Eles fazem pra encher linguiça, embaçar, ela pro cara fazer... Acho que eu vou cruzar aqui por cima do tubo. Ah, maluco. Mas me seguem. Isso. Seu maluco. Seu maluco. Seu maluquismo. Não botaram, né? Pois é, tá aí. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tem que vender na loja, cara. Não é essa isso. E assim, depois que eles começaram a vender armas separadas, nego meio que cagou pra loadout, né? Vant, vant. Mais ou menos. Eu gosto muito de loadout. Vant primeiro, vant primeiro. Quer ir logo de helicóptero? Espera um pouco que a gente vai de helicóptero. Olha a min... Min... Munição, munição. Não, cara. Não tem... Não tem um carrinho aqui. Não tem carrinho aqui. Não tá do caralho. Parece que houve confusão lá no shopping, cara. Dá uma munição aqui. Ele aqui dá seis, né? Cuidação. Cuidação, mano. Mas a gente tem selfie. Tu não tem selfie, né? Não tem nem arma. Tem que ir lá pegar uma dele. Lá em cima... Ô, tu não quer pegar, ó. Deixa eu ver. Cara, a gente ficou dependente já. Que porra. Quer ir logo lá de helicóptero, galera? Ó, helicóptero aqui do lado, pá. Vamos, vamos, vamos. Não é não, não é não? Melhor, melhor. Então tá. Aí vocês descem. Eu pouso de qualquer jeito. Agora tem que não sei quem notar esse problema. O outro nunca me garanti. Ele tá passando um galerão aqui na... 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 na direita, hein. Fiquei morar. Ninguém atirar. Aqui embaixo. Pousando de paraquedas. É, só de bem. Ele pode fazer só de mais que esse não. Tá pesadando, foda. Tu vê? Aí, o cara tá ali em cima. Aí, ó. Tem gente aqui. Aí, ó. Tem gente aqui. aqui. Não, hein. Ribeira aí. Caralho. E o cara porra de paraquedas, mano. Que balão. Que balão todo mundo aí. Nossa. Comprou? Aqui, Bruno. Vou comprar para você uma ISO. É porque não tá aparecendo para mim. Ah, eu não tenho ISO. E aí, caralho, caralho, caralho. Foge, 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 foge. Ele tá no muro. Com certeza. Pera aí. Pera aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Eu comprei já. Ali, ó. Quer uma sub também? Pega aí. Correu para lá. É bom. Calma, calma. Eu tô comprando uma arma. Tranquilo, tranquilo. Estou azarando ele. Pronto, pronto, pronto. Estou azarando ele. Estou azarando ele. Joguei bomba lá. Olha ele. Aqui, ó. Ele tá dando a volta. Que isso? Que porra é essa? Tomou de quem? Eu errei tudo. Isso. Continua, continua, Bruno. Continua, continua. Vem, vem. Hum, tomei. Caralho. Alguém fica vivo. Alguém fica vivo. Alguém fica vivo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Acabou. Caralho. Aí, caralho. Acabou. Isso foi foda, mano. O cara é de cima do morro. O cara é de cima do morro. Veio outro. Aí um é derrubado. Aí eu tento, mato. Aí eu tomo lá na frente. Pego o cover aqui atrás. Eu sempre estou sendo angular. Aí a gente joga com os malucos muito inteligentes, né, cara? Ou então eles são muito cagados. Eles são muito inteligentes. Eles são muito cagados, mano. Acho que foi todo mundo na loja e... Não, aí, porra. O lado que eu corro eu esbarro com o maluco, cara. Caralho. Que zica.